Gente, mais uma comprinha aqui da Shopee que eu tenho que mostrar pra vocês, olha só Uma caixinha pra colocar erva de chimarrão Ai, que bonitinho, olha só, que miminho, gostaram aí, pessoal? Olha só, aqui é de vidro, com a cuia e a erva, o nome, escrito erva Olha que bonitinha a tampa, muito bonitinho, gostei, amei Vou passar a erva pra cá E aí 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 Gente, quem gostou aí do meu shima, quem gostou aí da minha compra, olha só que shima lindo, quem gosta aí de chimarrão, eu sou aqui do sul, né? A gente toma chimarrão, a gente toma chimarrão, a gente toma chimarrão, a gente toma chimarrão e a caixinha da erva, eu amei a minha compra, gostei mesmo E pra quem gostou aí, deixa um joinha aí pra fortalecer o canal, se inscreva aí, compartilhe com os amigos, com a família de vocês, tá bom, pessoal? E aqui está o meu chimarrão, delícia de gostosura Tá bom, gente, eu vou deixar aí o link da caixinha aqui da minha compra, ó, na descrição do vídeo pra quem quiser adquirir uma dessa Tá bom, pessoal? Tinha esquecido de falar, mas eu vou deixar aí, tá? E que tal esse shima aqui, esse amargo, ó, do Rio Grande do Sul? Eu sou gaúcha Tchau, pessoal, vou ficar aqui com a minha delícia aqui, ó Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau